Olá pessoal, bom dia! Hoje nós temos Lua Nova no céu, Lua Nova no signo de Virgem. O que significa isso em nível psicológico mais profundo? O Sol é a razão, é a consciência, e a Lua é a emoção e a inconsciência. Quando a gente tem esses dois luminares e essas duas potências interiores dentro da gente, a gente tem um momento muito propício e muito potente, seja ele físico, mental ou espiritual. Então a gente aproveita esse momento para plantar novas sementes. Em toda Lua Nova, todo mês, a gente tem a oportunidade de plantar uma nova semente. Por quê? Porque a gente está potente, forte dentro da gente, para a gente iniciar um novo projeto. E essas sementes podem ser muitas, podem ser ideias, desejos, sentimentos e projetos efetivamente. No signo de Virgem, nós estamos falando de vários assuntos, entre eles, trabalho, saúde, estudos, o aprimoramento humano, sobre todas as suas vertentes, é um signo de aprimoramento. E é um signo que pode, inclusive, fazer alguns sacrifícios em nome desse aprimoramento, seja dele ou seja das pessoas que ele ama ao redor. Então, todo mês a gente tem essa oportunidade, a gente vai plantar essa sementinha, e a gente vai ver esse ciclo acontecendo. Então, ele passa pela Lua Nova, passa pela Lua Crescente, passa pela Lua Cheia. Quando ele finalmente pipoca, aparece, a gente vê essa semente brotando, nascendo, surgindo uma flor bonita. Depois ele vem para a Lua Minguante, que é onde ela se desfaz, e aí a gente volta para a Lua Nova. Então, são vários ciclos que a gente começa e termina durante o ano. Esse aspecto, dessa conjunção entre Sol e Lua em Virgem, estão num aspecto favorável e interessante com Júpiter em Capricórnio. Júpiter é planeta de sorte, de expansão, de sistemas de pensamento, e em Capricórnio, a gente está aliando dois signos do elemento Terra. Então, as coisas do pragmatismo, da matéria, as questões relativas a trabalho, estão favoráveis sob esse aspecto. Então, colocar energia sobre essas coisas, sobre esses assuntos, pode ser algo muito interessante. Esse aspecto de Lua Nova, ele tem aspectos fluentes e aspectos não tão fluentes assim. Este, em especial, está emparedado, está entre o Nó do Norte e o Nó do Sul. O Nó do Norte e o Nó do Sul, eu praticamente nunca falei sobre isso aqui no canal, a gente pode ter um vídeo especial sobre isso, mas tocando muito em miúdos e sendo muito simples. A gente pode imaginar, simplista, a gente pode imaginar o seguinte, que o Nó do Sul é de onde a gente vem. Então, pode ser a nossa perspectiva passada, as nossas memórias passadas, experiências passadas, seja dessa vida ou de vidas passadas, para quem crê. E o Nó do Norte é a nossa missão de presente e de futuro, o lugar para onde a gente tem que caminhar. Então, na verdade, essa Lua Nova está emparedada entre duas sensações, dois princípios, duas maneiras de perceber a vida, que são como deveria ser, ou como foi, e como é, ou como deverá ser. Então, ele está um tanto, isso exige dessa Lua Nova um grande senso de presença. Ele não pode se voltar nem de mais para o passado, nem de mais para o futuro, porque ele justamente, talvez seja essa a leitura que a gente possa ter, desse emparedamento da Lua Nova, Sol e Lua em Virgem. Então, exige dele um momento, um exercício de presença, de novo, estar cada vez mais presente no momento de agora, levando também em consideração muitos dos planetas que ainda estão em retrogradação, que impedem a gente de agir em determinada medida. Então, o que a gente faz com os planetas retrógrados? A gente reflete, a gente reconsidera, a gente repondera, estando muito, muito presentes. No texto que eu escrevi hoje para o site, para o Facebook e para o Instagram, eu fiz algumas considerações sobre a questão do ritual. Muitas pessoas me perguntam, Aline, mas como é que eu posso fazer um ritual? Você me indica um ritual? As pessoas gostam disso. E esse é um tema precioso para os virginianos. Por que é um tema precioso para os virginianos? Porque eles têm pequenos rituais para tudo. Então, eles têm os pequenos rituais para almoçar, para acordar, de manhã faz assim, assado, tudo de uma maneira muito sistemática, a maneira como vai tomar banho, a maneira como vai dormir, tudo. A maneira como trabalha, o chazinho depois do não sei o que, o cafezinho depois, pararatim bom. Virgem é todo sistemático. E esses são os pequenos rituais virginianos. Mas há também rituais virginianos que são mais macro. Então, há pessoas que têm aspectos importantes em virgem, que gostam da ritualística das coisas, gostam do preparo das coisas, gostam do caminho para as coisas. E o ritual, na verdade, nada mais é do que um caminho espiritual. Muitas pessoas me perguntam, Puxa, será que eu posso usar chás, ervas, cristais, mantras? Ora, eu vou lhe dizer o seguinte, sabe o que você vai usar? Aquilo que faz sentido, única e exclusivamente para você. Porque o ritual é, acima de tudo, um caminho psicológico que nós criamos por meio da simbologia que nós damos para objetos, atos, palavras. É uma encenação onde nós colocamos toda uma energia e um propósito em cima dessa encenação. Então, você pode usar o que você quiser para você produzir o seu próprio ritual, seja nessa especial lua nova virginiana, seja em qualquer outra ocasião da sua vida. É muito importante, eu sempre digo aqui, eu acho que muito por conta da astrologia, a astrologia me deu um senso de independência, muito grande na construção da minha própria personalidade e do meu próprio caminho. Acho que eu sempre fui uma pessoa com uma visão muito original mesmo, muito única, muito própria de condução do caminho. E eu acho que tem a parte boa e a parte complicada dessas questões. A gente se machuca, cai, levanta, se arrebenta inúmeras vezes até a gente descobrir o caminho. Mas ele é nosso, ele é único, ele é feito por nós mesmos. Nós estamos sob uma influência esse ano de várias filosofias e religiões. Eu diria, um tanto sombrias. A gente está vivendo um ano muito sombrio, que nos arremessa, às vezes, para aconselhamentos que não tem conexão nenhuma, que não fazem sentido nenhum para a vida da gente. Que não nos dão uma direção, às vezes mais nos confundem. Então, esse ano, inclusive com tantos planetas retrógrados, somos convidados a um arremesso para dentro. O exercício é para dentro. E uma das coisas que a gente pode fazer nessa lua nova é justamente produzir um ritual, se a gente quiser, que seja significativo para a gente. Então, a gente coloca energia onde a gente quiser, nos objetos que a gente quiser, para que essa condução, essa encenação psicológica, se volte para nós mesmos a nosso favor. Se você acha que você trabalhar com um copo, com sal grosso, fazendo uma oração, benzendo a casa, que assim seja. Eu adoro trabalhar com um cocar lindo, maravilhoso, atrás de mim. Eu, sinceramente, antes dos meus atendimentos, eu me visto daquele cocar e falo, estou com um chamã do meu lado. É um ritual particular, é uma sensação particular, é uma simbologia que adere, que cola e que me traz poder, me traz um senso de poder, poder positivo, no sentido de poder compartilhar, ajudar e aconselhar, porque é isso que eu faço. Há pessoas que acreditam em alianças, alianças de casamento. Aliança é um símbolo tão forte, tão potente, algo circular que nunca termina e que produz uma aliança. Você tem uma aliança com uma outra pessoa, nós acreditamos em objetos e eles se tornam mágicos para nós. É disso que eu estou falando, dos nossos rituais particulares, com todas as nossas simbologias e que são muito importantes nesse ano sombrio de 2020, que a gente procure as nossas, tenha as nossas próprias experiências e que a gente tome pé da nossa evolução espiritual. Escute as pessoas que são importantes para você, leia os livros que são os melhores conselheiros de todos. Para mim são super conselheiros, são meus grandes amigos, eu converso com eles todos os dias. Encontre o seu próprio caminho. Seu caminho não é nem fulano, nem beltrano quem vai dizer, é só você quem vai dizer. A gente vai sentir uma verdade vibrando dentro da gente. Quando a gente encontra sentido nas coisas, a gente se acalma, a gente relaxa, a gente apaziga o coração. Essa é uma das impressões, dos sentimentos, que valida a certeza, algumas certezas pelo caminho. Algumas, né? Porque a gente nunca tem certeza plena e ainda bem que não tem. Tem a questão do mistério da vida também. Mas a gente precisa confiar no nosso próprio caminho, nas nossas próprias escolhas, na nossa própria direção e na nossa própria busca. sem terceirizar a nossa evolução espiritual para o outro. Não terceirize. Não terceirize. Como eu disse, escute pessoas, leia, medite, faça o seu caminho pessoal. Agradeça todas as pessoas que contribuíram para a sua evolução. Mas a sua evolução é só sua, de mais ninguém, intransferível. Todas as figuras mais importantes que passaram por esse planeta são figuras de inspiração. São irmãos. A nossa vida não tem que ser igual à vida de ninguém. Então construa o seu próprio ritual, aproveite essa lua nova em virgem e transforme a sua vida, às vezes nas pequenas coisas, até as coisas maiores. A gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Ok? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão acabar se frustrando com essa história toda. acho que muita gente esperava que eu falasse bom, faça o ritual XPTO, pegue uma bacia virgem, mate um sapo e coloque duas latas de mel e costure não sei o que. Não, nada disso. Nada disso. Nada disso faz sentido nenhum. Só você vai saber dos seus rituais que podem ser de toda a natureza. Combinado? Quero ouvir os comentários de vocês. Se vocês quiserem compartilhar os rituais de vocês, alguns pequenos segredos, coisas que fazem sentido na vida de vocês, nas suas ritualísticas ou diárias, ou às vezes em momentos muito específicos, compartilhe com a gente. Vamos trocando. A gente se encontra de novo amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E aí o céu nos guie e que o amor nos transforme.